Olá gente, vou pegar lá aqui, e tem sonho, corra atrás, lote, não tenha medo, busque o melhor pra você e pra sua família, corra atrás de seus objetivos, dificuldade sempre teremos, mas nós temos um pai, dono de tudo, que fez o céu e a terra, e está intercedendo por nós. E se não bater no quarto do céu, ele vai atender nosso preamor, não pode tardar, mas não falha, o homem promete mais um pouco, Deus, ele promete e cumpre, estamos aqui em as difíceis, na terra, mas Deus deixou no meio pra gente lidar, e buscar, tem várias coisas que devemos fazer, que agrade seu coração e sua alma, não ficar machucando o próximo, vai fazer o que faz bem pra você, pra sua família, está triste, está despercebido, busca de Deus, Deus intercede por nós dia e noite, pode ter certeza, você bater na porta do céu, Deus vai te atender, está cansado, procura o descanso no braço do Senhor, está sofrendo, bate na porta do céu, Deus vai dar libertação, tudo o que você pedir, na humildade, com coração puro e sincero, Deus trará do seu lado, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus deu o dom da vida, pra nós viver ela, viver fazendo o que? fazendo o bem, fazendo o bem, estou aqui, ó, 9 horas de casa, graças a Deus, graças a Deus, meu pai está me dando saúde, não estou sozinho, porque eu estou com Deus do meu lado, mas sempre tive fé, e tenho fé, todo me conhece, todo sabe quem sou, faça o meu vídeo, posso até levar nome de louco, mas sou louco, pela palavra de Deus, é a única, que me socorre, nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nas angústias, que eu estou passando, é a busca de Deus, e Deus traz a libertação, por isso que eu sou louco, eu sou louco por Deus, graças a Deus, moro por todos, faço meu esporte, faço meu trabalho, na maior indicação, na alegria, no capricho com meus patrões, e só Luas, falei, falou minha que Deus abriu uma porta melhor, Deus zelar o meu patrão, na terra, como eu zela do meu patrão no céu, tenho erro, tenho defeito, sou pecador, mas tento agradar o máximo, a quem posso? Moro por todos, inimigo eu não tenho, posso até ter, mas comigo eu tenho inimigo, assim que eu penso de mim? não, mas Deus sabe de tudo e Deus toma providência conviva com o bem o bem que trará a vitória, não vitória terrena, mas vitórias celestiais é o único que vamos herdar daqui nós não somos daqui aqui é passageiro estamos por um tempo e Jesus está voltando para buscar os filhos seus Deus derramou o sangue por nós na cruz de madeira para nós honrar o nome dele aqui na terra para isso estou aqui na luta e vou guerrear até o fim da minha vida com o meu esporte com o meu trabalho com a minha dedicação com meus amigos, amigas e família e o resto a Deus pertença abraço a todos muita fé, saúde e paz vamos à luta